DJ tá da modelão Ela que é bruta na minha casa Só pra dar uma sentada Tchau, uma sentada Tchau, uma sentada Cabe o seu pé na minha cara Tchau, uma sentada Tchau, uma sentada Cabe o seu pé na minha cara Tchau, uma sentada Cabe o seu pé na minha cara Cê te queca Cabe o seu pé na minha cara Cê te queca Cabe o seu pé na minha cara Cê te queca Cabe o seu pé na minha cara Cê te queca Cê te queca Cabe o seu pé na minha cara Cê te pica, cê te pica, cabocê tá na minha cara Cê te pica, relaciona a ponta da pica Cê te pica, relaciona a ponta da pica DJ tá na mandelão Ela que é bruta na minha casa Só pra dar uma sentada Só uma sentada Só uma sentada, cabocê tá na minha cara Só uma sentada, cabocê tá na minha cara Só uma sentada, cabocê tá na minha cara Cê te pica, cê te pica, cabocê tá na minha cara Cê te pica, cê te pica, cabocê tá na minha cara . . . . Você te fica, você te fica A boca tá na cara Você te fica, você te fica A boca tá na cara Você te fica Rola se é na ponta da pica Você te fica Rola se é na ponta da... Uh uh Mar, 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 mar de alão